Hum, quase 30 anos se passaram e o sucesso Mulheres de Areia continua fresquinho na memória de muita gente e claro, com muita saudade. Então vamos para o nosso vídeo, antes, hoje e falecidos, infelizmente os atores que partiram de Mulheres de Areia. Mas antes de começar o vídeo, curte, comenta, compartilha, bloco social Mulheres de Areia começando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.